Aqui tem alguém com dor de alguém Que me fez tão mal e eu quero bem Que me fez chorar e sorrir também Nem precisa falar, você sabe quem? Meu ódio e meu amor tá na mesma pessoa Porque fez coisas que meu orgulho não perdoa É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar alguém Volta pra mim, choro pra você É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar alguém Volta pra mim, choro pra você Meu ódio e meu amor tá na mesma pessoa Porque fez coisas que meu orgulho não perdoa É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar alguém Volta pra mim, choro pra você É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar alguém Volta pra mim, choro pra você É, não deve tá fácil 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 pra você